Olá alunos do curso de cálculo 3 de matemática da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, bem-vindos. Nós estamos chegando no final da nossa disciplina, essa é a penúltima semana e nesta semana nós vamos nos dedicar a dois grandes teoremas que são, de uma certa forma, a razão de ser de todo esse estudo que a gente fez, o teorema de Gauss e o teorema de Stokes. Nessas duas primeiras aulas da semana nós vamos falar do teorema de Gauss. É um teorema muito rico em aplicações, muitas vezes os alunos comentam, professor esse teorema é extremamente sofisticado, ele não está diretamente ligado ao nosso dia a dia, ele é muito profundo, ele é, ele é muito profundo, ele está ligado a aplicações muito profundas em ciência, em tecnologia e no mínimo é uma coisa extremamente bonita e os raciocínios que nós fazemos ao lidar com esses conceitos são extremamente finos, sofisticados e eles nos mostram como que a matemática pode atingir patamares sofisticados de abstração e raciocínio e nos fortalecem muito quando nós voltamos para uma matemática mais simples, nós voltamos muito mais empoderados porque lidar com esses conceitos, assim, sofisticam a maneira como a gente consegue pensar em matemática. Vocês vão ver nos exemplos de hoje como eles são finos e refinados. O teorema de Gauss está associado ao conceito de fluxos de campos vetoriais. Nós estudamos nas aulas anteriores fluxo através de membranas permeáveis ao escoamento daquele fluxo e o teorema vai ter muitas aplicações em geometria e em física, é um teorema muito bonito. Vou recordar, repassar rapidamente a ideia de fluxo, isso apareceu nas aulas anteriores, esses slides são de aulas anteriores. Você tem um campo vetorial, uma superfície regular, uma superfície que é orientável, você escolhe um vetor normal, orientável quer dizer que tem uma escolha contínua de versor normal, faz uma escolha, lembra que tem duas, você pode escolher o vetor normal para um lado ou para o outro da superfície. Pega o campo, faz a componente normal do campo, é o produto escalar do campo pelo versor, então você está olhando quanto do campo atravessa a superfície e faz a integral sobre o domínio da parametrização. Isso é a integral de superfície do fluxo. O versor tem duas possibilidades, você parametriza, esse faz xuxv dividido pela norma, fica versor, fica de módulo 1 e pode ser 1 ou o oposto. Quando a gente vai fazer a integral, a integral, lembra que o elemento de área da superfície é o módulo do xuxv du dv, então a gente faz o produto escalar do f pelo versor, o versor é essa divisão, multiplica pelo elemento de área. Observe que o módulo do xuxv cancela e na prática, embora conceitualmente eu tenha pensado no versor, na hora de fazer a conta, eu faço a conta com o produto escalar pelo vetor xuxv da parametrização. Eu não preciso passar numericamente para o versor, porque no conceito aqui era versor, mas na hora de fazer a conta houve esse cancelamento. O que diz o teorema de Gauss? Você tem o campo vetorial com uma boa classe de diferenciabilidade, pelo menos de classe C1, porque vocês vão ver que a gente vai derivar o campo e vai querer integrabilidade das derivadas do campo, então continuidade das derivadas. E a superfície fechada, orientada pelo vetor normal exterior, também eu preciso que a superfície tenha boa derivabilidade, e pelo vetor normal exterior, na verdade é o versor normal exterior. O que o teorema de Gauss diz é que a integral do fluxo desse campo sobre esta superfície é a integral tripla do divergente do campo. E aqui eu tenho a mesma coisa escrita em coordenadas, isso é um outro jeito de escrever o Fn, o produto escalar, P é a primeira componente do campo, DY, DZ é a primeira componente do normal, e assim vai, Q é a segunda componente do normal, R é a segunda componente do normal, e é a integral tripla do divergente do campo. Então, do que nós estamos falando nesse momento? Eu tenho uma superfície fechada. Um campo escoando nesse ambiente, e a superfície é permeável ao escoamento do campo. Então, o meu campo, ele está apontando numa certa direção, ninguém está dizendo que o campo é normal à superfície, ele pode apontar para dentro da superfície, em certos pedaços, para fora da superfície. O campo é um campo que mede o escoamento de uma coisa. Essa é uma superfície fechada permeável ao escoamento desse campo. A superfície fechada tem duas orientações, de fora para dentro e de dentro para fora. O teorema de Gauss fala da orientação de dentro para fora. Então, em cada ponto, você vai olhar o vetor normal que está de dentro para fora. O campo não precisa ter módulo 1. O campo tem o módulo que ele tiver. O meu versor N tem módulo 1. Então, aqui eu tenho o N, que é o versor que aponta para fora. Aqui eu tenho o F, que não aponta para fora e não precisa ter módulo 1. e em cada ponto, eu faço o produto escalar do F pelo N. Então, em um determinado ponto, eu olho a componente normal do F. Integro isso em toda a superfície. Isso é o fluxo através da superfície S. O que o teorema de Gauss diz é que tem duas maneiras de você calcular isso e que é por isso que se estabelece uma igualdade. Você pode calcular a integral do campo através da direção normal em cima do S, que é exatamente o que eu desenhei aqui. Percebem? E o que o teorema de Gauss diz é que isso coincide com a integral tripla do div no interior do sólido. Você calcula o divergente do campo e faz a integral do divergente no interior. Aquela coisa que a gente faz cubinho, integral tripla, faz a partição, vai trabalhando pedacinho por pedacinho no interior do sólido. E dá a mesma coisa. O teorema chama o teorema de Gauss em homenagem ao Gauss, que provavelmente foi a primeira pessoa que expressou isso com tanta clareza. Esse teorema é muito rico. Eu vou dar um exemplo inicial, depois eu vou voltar a falar do significado do divergente. Calcular o fluxo do campo posição, o x, i, y, j, z, k, através desse elipsoide. x2 sobre 16, y2 sobre 4, z2 sobre 9 igual a 1, no sentido de dentro para fora. Esse elipsoide, vocês estão identificando quem é? É um elipsoide, não é uma esfera, é uma equação parecida, mas é elipsoide, não é esfera. ele funciona assim, não é? Em cada eixo, ele tem uma distância diferente, não é? No eixo x, imagina y e z zero, x2 igual a 16, x igual a mais ou menos 4. Então no eixo x, ele vai de mais a menos 4. No eixo y, de mais a menos 2. E no z, de mais a menos 3. Então, no x, ele vai até 4. No y, ele vai até 2. E no z, ele vai até 3. E ele não é uma esfera, ele é um elipsoide. Bom, e claro, aí ele tem os pedaços que não são visíveis. Essa figura continua com pedaços não visíveis lá para trás. Então ele é um elipsoide, ele lembra mais uma bola daquele futebol americano do que uma esfera, certo? Então nós temos um elipsoide no espaço. E nós estamos calculando o fluxo do campo radial sobre esse elipsoide. Poderia tentar fazer a integral de superfície. Mas observe que o divergente de o P, de o X, de o Q, de o Y, de o Z é 1, 1, 1. Porque o P é X, o Q é Y, o R é Z. O divergente é constante igual a 3. Então essa integral tripla do divergente é muito mais fácil de ser calculada. Então ao invés de calcular a integral de superfície parametrizando o elipsoide, o que eu vou fazer? Integral tripla do divergente, integral tripla de 3. Isso é 3 vezes o volume do elipsoide. Se você olhar lá numa das primeiras aulas da disciplina, a gente calculou o volume do elipsoide como aplicação de integral tripla lá numa das primeiras aulas. 4 terços de π vezes ABC, onde ABC são os tamanhos dos eixos, nos eixos coordenados. 4, 2 e 3, certo? Esse 3 cancela esse 3, isso dá 6, isso dá 16, 16 vezes 16, 96π. Qual o significado do divergente? Significado físico do divergente. Ele mede a quantidade de massa que diverge daquele ponto, por isso diverge, por isso que a integral é com a normal de dentro para fora, porque nós estamos medindo o que diverge. naquele ponto, por unidade de volume e unidade de tempo. Os campos com divergente nulo são chamados de incompressíveis, porque não está tendo variação de massa naquele entorno. Tudo se passa como se nós estivéssemos assim, pensa num pequeno cubo em torno de um ponto. tem um ponto e um pequeno cubo em volta dele. O divergente, imagina que tem um fluido escoando e que a concentração de fluido varia no espaço e no tempo. Então varia com quatro parâmetros, os três parâmetros espaciais e ainda o parâmetro temporal. Pode estar se concentrando aqui o fluido que está escoando, pode estar se expandindo, pode estar aumentando a densidade, diminuindo a densidade em variação com o espaço em diferentes locais e com o tempo. O divergente do campo ele está medindo exatamente a quantidade de massa do que quer que seja, isso também pode ser usado em eletromagnetismo para o campo elétrico, a quantidade de massa que sai desse cubo unitário, desse cubo elementar em volta do ponto. Então o divergente ele mede e por isso que é diverge e é por isso que é de dentro para fora. Ele mede, um divergente positivo quer dizer que está vazando massa com o passar do tempo em torno daquela região. É por unidade de volume e unidade de tempo. É um significado muito sofisticado do campo. Vou fazer um exercício absolutamente não trivial, longo e que ilustra bem aquilo que eu falei, um raciocínio muito sofisticado. A gente vai aprender muita coisa ao longo do exercício. Olha que coisas genial. É para calcular um fluxo. Campo F e superfícies dados. Campo F cosseno de y a quinta mais 2x raiz sétima de exponencial mais 5y menos z mais 1. Percebeu que a fórmula do campo não é muito tem umas coisas aqui um pouco estranhas cosseno de y a quinta. A superfície é 4 menos x2 menos y2 com z positivo com o normal para cima. O que é 4 menos x2 menos y2? É um paraboloide de revolução. A gente estudou isso nos cálculos anteriores. E um campo dado por umas fórmulas um pouco estranhas. No z igual a zero esse paraboloide encontra o plano xy na circunferência de centro na origem raio 2. Olha só. Quando z é zero quando z é zero aqui passa o x2 o menos x2 menos y2 para cá dá essa circunferência no plano xy de raio 2 aqui. Tá? Aqui é 2. Agora o paraboloide original ele é 4 menos x2 menos y2. Então ele é um paraboloide que faz isso aqui que faz isso aqui isso aqui paraboloide de revolução tem um pedaço lá atrás que a gente nunca consegue desenhar tudo, né? A perspectiva aqui é complicada. Mas esse é o pedaço do paraboloide que está no primeiro octante visível. e uma normal que é a normal para cima observa que nesse paraboloide eu tenho normais que apontam para cima e normais que apontam para baixo. Como é que eu vou identificar isso? Pela componente z do normal se a componente z é positiva ou negativa. Quando eu parametrizo a superfície x igual a u y igual a v z igual a 4 menos u2 menos v2 e penso que esses são os valores de x, y, z e volto a olhar para o meu campo cosseno de y a quinta então eu vou ter que integrar cosseno de v a quinta x igual a u eu vou ter que integrar raiz sétima de e elevado a u hum eu concluo que fazer pela definição de fluxo vai ser muito trabalhoso esse cálculo vou pensar em usar o teorema de Gauss vou calcular o divergente do campo o divergente do campo é super simples olha que bonito deriva em x dá 2 deriva em y dá 5 deriva em z dá menos 1 então o divergente 2 mais 5 menos 1 6 constante poxa então a integral tripla do divergente é trivial é um múltiplo do volume igual a gente acabou de fazer no elipsoide que o cálculo da integral tripla era um múltiplo do volume poxa então vamos usar o teorema de Gauss já que o divergente é simples como o divergente é simples é melhor fazer a integral tripla do divergente do que a integral de superfície do fluxo que raciocínio fino só que a superfície não é fechada não dá pra usar o teorema de Gauss porque aquele paraboloide a superfície é só o paraboloide superfície não tem não é uma superfície fechada então sabe o que que eu vou fazer eu vou fechar a superfície então eu tenho aqui o paraboloide que é uma superfície no espaço mas que não é fechada então eu não posso usar o teorema de Gauss sabe o que eu faço eu acrescento uma tampa plana aqui embaixo e aí eu vou ficar com o a superfície fechada sobre o disco eu vou pegar a normal que aponta pra baixo por que normal que aponta pra baixo por que eu preciso da normal exterior pra aplicar o teorema de Gauss então eu vou pegar a normal que aponta pra baixo no paraboloide eu quero a normal que aponta pra cima e no parte de baixo eu quero a normal que aponta pra baixo então vamos ver como fica isso eu vou considerar um sólido no espaço que é limitado pelo paraboloide o que eu quero calcular é essa integral de superfície no paraboloide eu acrescentei uma tampa isso ficou fechado isso aqui é o fluxo sobre a superfície fechada é igual a integral tripla do divergente essa que eu quero calcular é muito trabalhosa então não vou calcular essa eu vou calcular essas duas a tripla do divergente que é fácil e a da superfície que bonito gente a tripla do divergente é a integral tripla do da função 6 e pra como é integral tripla eu vou usar coordenadas cilíndricas no sólido que é o interior do paraboloide r cosseno r seno e z o jacobiano é r sempre o jacobiano é r teta de 0 a 2 pi porque o paraboloide está dando a volta inteira r de 0 a 2 porque na base vai a circunferência de raio 2 e o z vai de 0 a 4 menos r2 que é a equação do paraboloide 4 menos x2 menos y2 em polares integral tripla do divergente fica a integral tripla de 6 0 2 pi 0 2 0 menos 4 4 menos r2 6 que é a função r que é o jacobiano sempre que eu faço coordenadas cilíndricas eu tenho que usar o r estou usando coordenadas cilíndricas o jacobiano é r bom, integral de r dz é rz de 0 a 4 menos r2 não tem teta em lugar nenhum então a integral em d teta é 2 pi o c está aqui vai ter integral de 0 a 2 dr depois rz de 0 a 4 menos r2 dá 4r menos r3 e fazendo as contas até o fim dá 48 pi o importante é que fazendo a conta dá isso fluxo sobre a tampa sobre a tampa eu queria tenho que fazer a definição a tampa é um pedaço de plano uv0 com u2 mais v2 menor ou igual a que 4 veja só x igual a y igual a vz igual a 0 porque é uma tampa horizontal e com essa condição porque é do interior de um disco xu é 1,0,0 xv é 0,1,0 é só derivar aqui fazer o produto vetorial dá 0,0,1 eu quero o normal para baixo porque eu quero o normal para baixo porque eu tenho o paraboloide de revolução e a tampa eu preciso do normal exterior então na tampa eu preciso do normal para baixo então eu vou usar 0,0,0,1 para fazer a conta tá e no paraboloide eu quero o normal que está saindo do paraboloide também tá ok o campo tem essa expressão produto escalar pelo vetor 0,0,1 então olha só o campo escrito nas coordenadas cosseno de v à quinta 2u raiz sétima de elevado a u estou pondo x e y em termos de u só que o vetor normal é 0,0, menos 1 quando se faz o produto escalar a única coisa que sobra é esse 1 vezes esse menos 1 que dá esse menos 1 aqui o produto escalar é menos 1 integral de menos 1 dá menos a área a área é πR2 R2 então dá 4π com menos 4π lembra dessa expressão integral sobre o paraboloide com a normal para fora integral sobre a tampa com a normal para baixo dá uma integral na fechada com a normal para fora isso é integral tripla do div integral tripla do div deu 48 a na tampa deu menos 4π passa para lá o fluxo era 52π olha que coisa sofisticada bonita gente que raciocínio elaborado para chegar nessa conta essa é uma das aplicações do teorema de Gauss ok ficamos por aqui hoje e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri